DJ Alex, BNH, porra, o sistema da putaria, o band pensante da putaria, tá ligado? Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada, sucesso com a mulherada, sucesso com a mulherada DJ Alex 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 Na tua buzeta eu boto tudo, cê tá no pinto peludo, cê tá no pinto peludo Na tua buzeta eu boto a vera, cê tá no pinto careca, cê tá no pinto careca, cê tá no pinto careca Na tua buzeta eu boto tudo, cê tá no pinto peludo, cê tá no pinto peludo Na tua buzeta eu boto a vera, cê tá no pinto careca, cê tá no pinto careca, cê tá no pinto careca Cê tá no pinto careca E ela e cê tá na piroca Quica na piroca Cê tá na piroca Quica na piroca E ela e cê tá na piroca Quica na piroca Cê tá na piroca Quica na piroca DJ Alex, VNH, porra O sistema da putaria O band pensante da putaria, tá ligado? Mas o Zé o Léo da 17 Sucesso tá molheirado Sucesso tá molheirado Vai, vai, vai Deixa eu ver o moleque aí O moleque abre a boberta aí DJ Max, caralho Foda demais aí, pô